Marcos Inácio é filiado ao União Brasil, partido coligado ao PDT de Pedro Leitão, para o pleito de outubro, junto com o PT, PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e Rede Sustentabilidade. A escolha do radialista para compor a chapa foi anunciada pelo próprio Pedro Leitão em entrevista coletiva nesta terça-feira em Caratinga. A pergunta que eu mais ouvia nas ruas, Pedro, quem vai ser seu vice? Então, acho que chegou o dia da gente confirmar aqui uma decisão que passou por todos os presidentes do partido e nós buscamos um vice que pudesse somar, que pudesse agregar, que pudesse fortalecer a nossa caminhada. Eu estou muito feliz de ter o Marcos Inácio como vice da minha chapa. A gente não escolheu uma pessoa que pensa igual a gente, que é igual a gente. A gente escolheu uma pessoa que complementa a gente, que conversa com vários segmentos. O Marcos, ele tem uma origem humilde, passou pela rádio muito tempo, conversa, tem costume do diálogo com pessoas que estão distantes. Ele chega onde o rádio chega, isso para a gente é muito importante. Nós votamos em presidentes diferentes, temos origens religiosas diferentes, mas entre nós tem uma unidade, uma vontade de mudança da cidade. Eu acho que as chapas vão sendo colocadas e a cidade vai ficando claro quem quer mudar a cidade, quem quer realmente trazer uma proposta nova, diferente, avançada para a cidade e quem quer permanecer do jeito que está. Nós temos esse desejo, é um desejo que ecoa da população de Caratinga, que ecoa do servidor público, que ecoa das pessoas que estão mais distantes, às vezes invisíveis. É uma vontade de mudar, uma vontade de avançar na saúde, na educação, uma vontade de participar da gestão. E a gente está muito feliz aqui de anunciar o radialista Marcos Inácio, presidente do União Brasil, como vice na chapa. Após o anúncio oficial de seu nome, como candidato a vice-prefeito, na chapa encabeçada por Pedro Leitão, Marcos Inácio se mostrou animado em relação aos desafios que terá pela frente. Ainda hoje, recebi as bênçãos do Mons. Raul Mota de Oliveira, eu fui seminarista, uma pessoa ligada diretamente ao rádio, mais de 20 anos de experiência em conversa com o povo, como produtor rural, como alguém que tem bases na saúde em Caratinga, como a minha esposa é uma enfermeira, que tem base na agricultura. Este momento é dinâmico, a política é dinâmica, ela é de soma, ela é uma missão de transformar. Quando Marcos Inácio e Pedro Leitão se unem, nós estamos unindo, nos unindo, visando administrar, criar a governabilidade que Caratinga tanto espera e necessita. É uma oportunidade que o povo de Caratinga tem para construir algo que vai modificar a vida urbana e a vida rural. Eu falo assim que Marcos Inácio é o político 3Rs. Ele é radialista, ele é rua e ele é roça. Eu nasci numa grota. Ainda hoje pedi a bênção da minha mãe, lá do Bonserá, do meu pai, para que esse momento seja um momento de transformação positiva na vida do nosso povo de Caratinga.